Oi, gente! Toda terça, quarta e quinta, tem hortifrutis e carnes em oferta no Comercial Esperança, aí pertinho da sua casa. O Comercial Esperança tem variedade de supermercado e economia de atacado. E quando tem promoção, ninguém segura! A promoção de terça a quinta é para todas as carnes que você costuma consumir no dia a dia. Você pede como quer o corte e a gente faz pra você. Tudo na hora. Assim, você sabe o que está levando pra casa. Anote aí na sua agenda. Quer pagar mais barato? Aproveite os 3 dias de loucura aqui no Comercial Esperança. Terça, quarta e quinta. Hortifrutis e carnes a preço que você jamais viu! E por falar em preço, olha a quantidade de marcas de cerveja. Deixa eu ver essa aqui. Quanto custa? Devo falar o preço? Não! Venha ver pessoalmente. Você não vai se arrepender. Aí pertinho da sua casa tem Comercial Esperança. Um supermercado cheio de variedade com preço de atacado.